Agosto, colheita feita com milho com 14% de humidade, pela primeira vez na nossa exploração estamos a colher uma seara completa, completamente seca e não tem necessidade de ir ao secador. Soluções um pouco habituais, só possíveis com um ano extremamente seco, extremamente quente e uma sementeira no fim de Março, cerca do dia 20 de Março, portanto atingimos o ponto negro cerca do dia 10, 12 de Agosto, 15 de Agosto em alguns sítios, alguma heterogeneidade dentro do mesmo campo, todas as searas mais novas são sempre mais complexas, é mais difícil ter homogeneidade, devido ao frio das primeiras épocas, mas o que vemos neste campo é que tendo uma sanidade bastante forte, era possível arriscar, que se trata-se mesmo de correr riscos, deixar secar o milho no campo até 14 de humidade, o que faz com que um dos maiores custos, ou seja, a secagem, nesta fase é eliminado. Um dos problemas maiores que temos neste caso, é normalmente o risco da queda das plantas, se houver muitas plantas com pouca sanidade, ver vento forte, chuvas fortes e claro que é uma altura que o milho tem menos resistências, tem menos segurança, tendo a palha já quase seca, mas o que assistimos aqui é, o próprio milho ainda tem algumas folhas verdes, o que representa uma sanidade quase no seu melhor, no ótimo. Outro risco que temos com a colheita, com o milho completamente seco, é termos algum milho que se parta, que faça farinha, o que vemos aqui por exemplo, são pequenas partes do milho que têm alguma farinha, temos que ter o cuidado de não fazer pressão demais na colheita para não partir muito o milho, o milho tem tendência a cair na própria desgrana na frente de milho e podemos ter nas próprias linhas de colheita algum grão que normalmente com 20, 22 de humidade não temos. estamos a ver aqui 2 bagos de milho que caíram porque a maçaroca ao ser ripada vai desgranar ainda antes de chegar à garganta da ceifeira e pode haver uma perca na própria colheita. Portanto há aqui um compromisso de alguma perca na colheita, grãos partidos porque é muito difícil fazer a debulha com tão baixa umidade e como nós temos essa noção, a umidade ideal para colheita será entre os 18 a 22, estar a debulhar com 14% de umidade é muito complicado. Também há o problema normalmente das ervas competirem e virem cá para a zona das maçarocas e acho que neste ano como esta ceara estava bastante limpa não houvesse problema.